As coisas mais sinistras para mim e que são emblemáticas do que foi a polícia política. O meu marido ficou doente, verificou-se rapidamente que tinha um cancro, ficou em Paris, estava exilado, estávamos exilados. Eu podia entrar em Portugal porque eu estava a acompanhá-lo lá, mas ele não podia, se fosse, se entrasse, era preso. E, portanto, a dada altura, quando ficou gravemente doente, nós nem encarámos a hipótese de ele regressar. E, portanto, decidiu-se começar os tratamentos a lista, que não duraram nove meses, e ele piorando, 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 piorando. E, portanto, estava de tal maneira mal que estava no último ano de Ciências Políticas e ainda fez a última cadeira, terminou a última cadeira. Isto parece um problema, não é? Fez a última cadeira em setembro no Instituto de Ciências Políticas e, para fazer o exame, teve que ir de cadeira de rodas e estava tão debilitado, tão debilitado, que teve que interromper a oral para poder perseguir, porque ele fazia questão de acabar, acabar o curso. E, pronto, e, entretanto, quando nós vimos esta situação, a família, os meus socos cá, os pais dele, acharam que, talvez, intercedendo junto da PIT, a direção do diretor da PIT, Silva Pais, intercedendo, pedindo autorização para ele vir morrer a Portugal, ele, o diretor da polícia, desse indicação para ele poder entrar e não o prender em poder entrar, ao que, portanto, quando o meu sogro vai, pede uma entrevista, vai falar com o diretor Silva Pais, o diretor da PIT, o diretor diz-lhe sim, senhora, mas com um pormenor ou por outro, uma garantia, é que eu deixo entrar desde que ele venha com uma declaração dos médicos que o estão a seguir em Paris de como ele tem apenas um mês de vida. Quando eu, claro que esta questão não podia ser vista com ele, com ele, meu marido, quer dizer, não podia envolvê-lo nesta ideia de que tinha sido pedido ou que ele só podia entrar quando tivesse um mês. Portanto, andei eu a tratar do assunto. Quando vou falar com os médicos dele, os médicos disseram, mas nem pouco mais ou menos, isto vai contra toda a nossa ética, quer dizer, nós não podemos passar uma declaração para uma polícia política a dizer que este senhor tem um mês de vida, nós nunca podemos garantir, nem queremos garantir. Pronto, e ficámos assim, e aí, 35, 36 dias antes dele morrer, eu voltei ao hospital universitário, que era onde ele estava a ser tratado, falei de novo com o médico, e o médico disse, olha, eu acabo de vir do quarto dele e de o ver, ele tem efetivamente um mês de vida, não terá mais. Não terá mais, até se calhar tem menos. E, portanto, eu vou passar a declaração. Pronto, a partir daqui fui eu a acelerar com mais uns amigos que estavam comigo em Paris, solidários nisto, a tentar convencer-lhe que ele vinha para Portugal para fazer um tratamento especial e que a polícia tinha autorizado que ele viesse fazer esse tratamento para a casa dos meus socos. No fundo, a PIDE exigiu uma certidão de óbito de uma pessoa que estava viva. Era, no fundo, era isto, uma certidão antecipada, não é? E por isso os médicos não queriam passar. Então, conseguimos, portanto, eu consegui convencê-lo a vir, viemos e eu trazia. E ele não sabia que eu tinha a declaração, óbvio, não é? Porque eu não queria que ele lesse uma declaração onde se dizia que ele tinha um mês de vida. Portanto, eu trazia no meu passaporte e no passaporte dele a entreter... Pronto, eu trazia, tido no passaporte dele, mas era eu que trazia na minha carteira os dois passaportes a declaração médica, do médico, declarado tal que terá, quando muito, um mês de vida. Viemos de avião e quando os meus socos tinham-me informado, do Ponte, da França, que iam rejar uma cadeira de rodas para nos ir buscar à saída das escadas do avião, portanto, mesmo à pista. E que uma hospedeira ou alguém levaria lá a cadeira, porque ele já não andava, quase. E, portanto, assim foi. Descemos as escadas, com ele a custo, apoiado em mim, numa hospedeira. E quando íamos a descer as escadas, eu olho em frente, vejo a cadeira de rodas ao fundo das escadas, olho em frente e vejo um carro preto, à moda da PIT, a andar a toda a obesidade e a destacar ao pé da cadeira de rodas. Saem dois funcionários, dois agentes da PIT, pegaram nele de cadeira para dentro do carro, voltaram-se de mim e disseram, a senhora segue para a fronteira, para o balcão de fronteira, o seu marido vai connosco para António Maria Cardoso, para a PIT, foi preso. Esteve lá toda a noite, sendo interrogado, chegou a casa como morto, praticamente, e morreu 30 dias depois. Nós chegámos no dia 3 de novembro e ele morreu no dia 2 de dezembro. Helena, vamos...